Nesse vídeo, o Duende Verde vai dar muito trabalho pra família do Homem-Aranha. Além de fazer algo muito ruim com a família do Aranha, ele vai acabar prendendo o Homem-Aranha e vai restar para o seu filho e a sua namorada o salvarem. Mas tem um grande problema no meio da história. A Mulher-Aranha comprou um carro novo e o Bebê-Aranha ficou com super ciúmes disso. O que será que ele vai fazer com o carro da sua mãe? Será que ele vai explodir? Fica no vídeo até o fim pra conferir! Isso aí! Estou aqui hoje com o Tio Ben e a Tia May! E nós vamos fazer compras aqui no supermercadinho do bairro. Vamos comprar ovos e leite. Olha, está sem o atendente. Nós podemos pegar aqui e deixar o dinheiro no caixa porque nós somos super honestos. Né, Tio Ben? Paro! Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Ah, Tio Ben, só sabe falar isso aí, né? Minha vida inteira falando isso aí. Ai, ai, legal. Duende Verde! Quem que é esse? É o meu Tio Ben e a minha Tia May! Com grandes poderes e grandes responsabilidades para comer McDonald's! Tio Ben! Não! Ah, eu vou matar aquele filho da mãe do Duende Verde! Vingança! É, em um simples minuto conseguimos resumir a história do Homem-Aranha. Eu vou te pegar, Duende Verde! Volta aqui, vagabundo! Nunca! Nunca! Você matou o meu Tio Ben! Ele matou o meu pai! Matou nada! Você matou a minha tataranheta! Toma! Toma! O teu mesmo que o primeiro! Nunca! Vai, Tio Ben! Vai! Ah, quer saber? Vamos em perseguição! Ha, ha! Toma aí! Pega essa de amiragamelha! Volta aqui, Duende! Eu tenho um buraco em cima do meu teto! Toma! Ah! Meu Deus! Ah! Ah! Eu sofri um acidente! Ah! Ah! Não! Olha como eu fiquei depois do acidente! Não! Ah! Homem-Aranha de Cherna, viu? Não vai me sequestrar, Duende! Não vai me sequestrar! Vou sim! Vou te amarrar e botar dentro do meu carro! Quer ver? Vou amarrar suas costas, já que ela tá amarrada! E agora, totalmente amarrado! Galera! Olha só! O Duende vai prender o Aranha! Ha, ha, ha! Pronto! Tá amarrado! Tá amarrado! Tá amarrado! Tá amarrado! Não! Ah, não! Me tira daqui! Você me prendeu com a minha guarda invisível! Ah! O Homem-Aranha tá na p***! Ai, ai! Eu vou te ir forar dentro desse container! Tô dando pra mamãe e papai comprarem uma casa! Ah! Não! Mamãe! Olha, Pepe-Aranha! Olha o que mamãe acabou de comprar! Mamãe, você comprou um carro! Sim! Mas olha, cuidado que foi muito caro! A gente não pode comprar uma casa, mas um carro a gente pode! Posso dirigir esse carro? Mamãe! Mamãe! Você não pode comprar uma casa, mas um carro a gente pode comprar um carro! Mas você prefere esse carro do que eu! É melhor uma pergunta que eu não devo responder! Pera aí! Eu acho que o meu telefone tá no silencioso! Pera aí, deixa eu botar no normal! Vamos deixar o motor... Aqui! Ah! Alô? Ah! Ai! Quem é, mamãe? Fala pra mim, papai! Quem é, papai? Quem é, papai? Não! Fala a boca! Fala a boca, senão eu não escuto! Ah! Alô, me ajuda! O doente! O doente me pegou! O doente me pegou! Tum, 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 tum! O seu pai, o seu pai, o seu pai, ele está em perigo! Devemos salvá-lo! Sobe no carro, sobe no carro! Vamos, mamãe! Vamos salvá-lo, papai! Eeees! Vai, mamãe! É aqui perto, mamãe! Aqui, ó! Eu acabei aqui na frente, nessa... Nessas horas... Não sei por que o doente colocou ele aqui na nossa caixa d'água! Caramba! Olha aqui! Ai, o doente! Relaxe nada! Não! Hora do doente não! Vamos trabalhar! Não, rapaz! Olha, papai! Olha, papai! Olha, papai! Olha, papai! Gente, muito obrigado! Pelo menos vocês conseguiram! Vocês conseguiram finalmente me salvar! Nós temos um problema, amor! Papai, conversa com a mamãe aí que eu tenho que resolver uma parada aqui no carro, me abre! Ah, eu e você vamos conseguir no carro! A gente vai ter que dar um jeito de ir sem aquela peste! Quer saber o que eu vou fazer? Vou trolar o carro da minha mamãe! Esse carro é horrível! Ela fica gastando dinheiro com essa boca! E me deixa sozinha! Aí, mamãe! Aí, papai! Ah, bebê! Nós temos uma coisa pra falar pra você! Você tá vendo aquilo? No poste ali, ó! Vai ali no poste! No poste? Ah, o que que tem aqui, mamãe? Vem, vem, amor! Vem, amor! A gente tem que ir na pobreza! Aí, mamãe! Vem, vem! Isso é pra você aprender a valorizar mais o seu filho do que as suas ideias materiais, mamãe! Ai, tá bom, garoto! Eu achei que tudo tinha acabado, mas agora... Ah, meu Deus, cara! É melhor eu! Ah, não, 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 não! Ah, não, 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 não! Ah, não, 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 não! Mas, olha só! Você tava reclamando onde é que tá o Duende! Você disse que o Duende tinha feito a capacidade com o tio Ben! Ah, que ele não era! Ah, que ele não era! Ah, olha o Duende! Sai! Ah, pega ele! Duende, você vai pagar pelo que você fez com o tio Ben! E você também vai ter que pagar, filho! Filho, por que o tio Juju é o carro da sua mãe? Filho, filho, vamos bater! A família ainda sempre nunca mais me cita! Ei, socorro, socorro! Aí, todo aí, Duende! Cadê? Cadê o carro da Mulher-Aranha? Eu sei que aquele não era o carro de verdade, Duende! Cadê o meu carro? E por que você matou o tio Ben? Ah, eu matei o tio Ben porque eu odeio aquele cara! E o carro da sua mãe é o carro da sua mãe! O carro da sua mãe é o carro do mundo! Não é nada! Eu destruí ele, seu otário! Tô metido aí! Toma! Toma! Ai, socorro! Ai, eu tô metido! Toma, Duende! Papai, derrotamos ele! Papai, derrotamos! Cadê o carro da mamãe agora? Eu acho que está pra aí, garoto! Adê! 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 É o carro real! Isso! Eu posso ir com o meu amigo Batman! Eu posso ir com o meu irmão Batman! Quê? Ah, que bom pra você ter o carro do Batman! Eu tenho uma... Entra aqui, amorzinho! Entra, deixa eu dar pra lá! Mas, Adê! Você gosta mais desse carro? Ah! Mamãe! Você gosta mais desse carro de mim! Ah, eu gosto mais do carro! Tchau! Eu gosto mais do carro! Eu sou o meu irmão! Aprendeu, né? Eu gosto mais do carro 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 Tchau.